Já me sujei E meu Deus Vejam pessoal Olá meus queridos, hoje trago-vos mais um vídeo E é o segundo vídeo de 2016 Nem acredito Como é que correu o vosso ano? Eu não sei Digam nos comentários, digam o que é que vocês fizeram Se correu bem, se comeram muito Quero saber tudinho Porque sigam nos comentários abaixo O meu foi muito bom, diverti-me imenso com os meus amigos E pronto, já aqui estou em Lisboa Então Eu já ando para fazer este vídeo há imenso tempo Só que pronto, como já tinha estes vídeos todos com Minas de Natal Ainda não tinha feito E já estou há tanto tempo E tenho isto sentado assim em cima da minha secretária ali E eu quero, eu quero utilizar, eu quero utilizar Mas eu tenho esperado porque quero que seja uma reação Em vídeo Então eu vou fazer um review no canal E não é muito habitual Mas não é um review normal Então eu encontrei esta máscara Chinesa Japonesa acho eu, acho que é japonesa E é uma máscara que começa a, conforme coloca-se na cara Começa a ficar grande e com bolhas It's called Carbonated Bubble Clay Mask Ou seja, isto é uma máscara de... Ai como é que se diz? Está-me a faltar a palavra de Clay Ai Clay Está-me a faltar a palavra de Clay Mas pronto, é uma máscara Estou muito entusiasmada para experimentar Eu comprei da YesStyle.com Ainda me ficou, só tem 100 gramas Ainda me ficou, deixa-me ver Ok, aqui não diz o preço Não diz o preço Eu quando souber o preço eu digo na caixa de descrição em baixo Mas acho que foi mais ou menos 12 euros E é 100 gramas Ou seja, ainda é... Quer dizer, 100 gramas não é assim muito mal Por 12 euros, ele é assim Estão a ver aqui Eu estou muito entusiasmada para experimentar Dizem que é orgânica Que faz bem Que tem muitos produtos fixos para a tua pele E para ser sincera Eu estou entusiasmada porque faz bolhas E pronto, vamos ver Se faz as bolhas e se faz bem à pele Por isso eu vou agora desmaquilhar-me E vamos ver Então, voltei E já retirei a maquilhagem toda E agora vou ler o que é que diz na internet Sobre a máscara Antes de começar a aplicá-la Para que vocês verem então Então, aqui está a dizer Que é uma máscara Estou a traduzir de inglês para português Para que tenham calma Então, está aqui a dizer Que é uma máscara de bolhas E que vai remover Ok, ok, já percebi Estive aquele, já percebi Vai remover toda a sujidade Que entranha-se aqui dentro da nossa pele Vai abrir os nossos poros E vai tirar essa Pronto, essa sujidade toda E conforme vamos colocando Quando as bolhas começam a aparecer Só depois É para massajar Para ajudar esse processo Ou seja Tenho aqui Ai, estou-te-me assento Mas eu tenho razão Tenho aqui Então, eu vou abrir Ok Vem com uma espatulazinha Deve ser para colocar A máscara E eu ainda não abri isto Pessoal, por isso Vamos ver como é que isto se cheira Não tem um cheiro muito agradável É assim Não tem um cheiro muito agradável Hum Não Mas ele parece que já é um bocado de bolhas De cá dentro Já Olha, isto não cai pessoal Isto não cai Hum Não cai Então vou começar a aplicar Estou tão ansiasmada Ok Espera aí Ai meu Deus Que isto não é super paguinhento Vou utilizar o espelhinho Para ver o que é que estou a fazer E bora lá então É isto para tirar Oh meu Deus Estranho Ai isto é tão estranho Eu tenho que pôr o cabelo todo para trás Ok Então Ah Como Isto é super frescante Aviso já Eu não tenho do frigorifícting Ou o calfora E pronto Vou começar agora Por aplicar a máscara Por toda a face A textura disto é super estranha Ai se vocês vissem Isto parece tipo Mousse de chocolate Ya Parece tipo mousse de chocolate quase Já me sujei Não Ok Espera aí Já está tipo a crescer Não sei se vocês gostem Isto dá um bocado Está a crescer Eu consigo Eu consigo sentir isto a crescer Uou Eu não sei se vocês conseguem ver no visor Estou-se a formar Bolhas Ok Eu não consigo Eu penso que vocês já conseguem ver Mas vejam Isto está literalmente a crescer Eu consigo ouvir isto assim Isto é um produto japonês Como já tinha referido antes E basicamente É colocar a máscara Como eu fiz E agora esperar Que isto cresça Ou seja Que formam as bolhas Estou-me a ter uma impressãozinha aqui Que formam as bolhas E depois tenho que começar a massajar Vejam pessoal Olha só Olha só Olha só isto What? Olha só Ok Agora aquilo estava a dizer Ai meu Deus Olha só Ok Agora aquilo estava a dizer Que eu tinha que massajar Para ver Para tirar A sujida Para ajudar a tirar a sujida Então é isso que eu vou fazer agora Ok Então eu vou agora Ai meu Deus Vejam Ok Vou começar a massajar Para ajudar com a sujida Ai meu Deus Isto é tão estranho Isto é bem fixe pessoal Eu juro Mesmo que isto não resulte Eu espero que resulte Mas mesmo que isto não resulte Só pela diversão É comprarem isto tipo com amigas E fazerem tipo Com amigas Eu queria até dividir O dinheiro E faço uma sessão de cinema E de selfies com esta máscara Que vocês vão se fartar De rir umas das outras Ai meu Deus Isto continua a crescer Pessoal Quem é que bota Em eu pôr isto no Diogo Eu voto um sim Se vocês acham Que eu devo Colocar esta máscara No Diogo E mostrar no Snapchat Digam que eu faço isso Ok pessoal Eu vou agora Lavar a cara Lavar as mãos E depois digo-vos O que é que eu achei No resultado final Em relação à minha cara Voltei pessoal E Ai meu Deus Isto é de loucos Tipo Conforme eu ia Tirando Isto transformou-se Como se fosse em sabão E eu estava a tirar E parece que continuava A crescer E pronto Eu achei super engraçado Eu pensei que tivesse tirado bem A minha base E a minha maquiagem Mas isto ainda conseguiu tirar Imensos resíduos Imensos resíduos E serve mesmo para isto Este produto É mesmo para isto É para tirar os resíduos Que nós não conseguimos tirar Ou seja Que são mais difíceis Que entram Entrenham-se mesmo Para dentro dos poros E depois isto Vai retribuir Com nutrientes E coisas assim Mais saudáveis Para a face E coisas Eu estive agora A ler a bocado Enquanto estava A tirar isto tudo Demorou um bocadinho Um processo Eu estava tipo lá Ai meu Deus Isto nunca mais sai Mas eu adorei A minha pele Está tão macia Tão macia Está mesmo muito macia Gostei muito Sinto-te a pele limpinha Mas lá está Eu agora vou fazendo isto Mais vezes E depois vou Vou vos dizer Se sinto uma diferença Na minha pele Se sinto-me mais saudável Ou não Mas só pelo divertimento E por isso que está Tipo a crescer na tua cara Eu aconselho Eu acho super fixe Tiro uma sujidade Que eu pensava Que tinha tirado antes E diz que faz bem à pele E que é saudável Por isso Eu acho Eu acho muito fixe E se vocês gostarem Se vocês estão a gostar Assim destes vídeos Cadê? É o primeiro Mas se vocês gostaram Do vídeo Eu posso experimentar Mais coisas estranhas De beleza Coisas japonesas Chinesas O que vocês quiseram Digam nos comentários Em baixo Se vocês conhecerem Um produto de beleza Muito estranho Digam que eu começo A experimentar aqui Para o canal O que é que vocês acham De começarmos uma série De glória Experimentar produtos Estranhos O que é que vocês acham? Yeah Então Apesar de eu estar Aqui toda limpinha E com a pele Muito fofinha Eu vou aplicar Cremes Para acabar Com o meu dia de spa Que vocês acabaram Eu tive um dia de spa Com vocês agora Então Se vocês estão No canal Vocês conhecem Estes dois produtos Eu comprei em Espanha É o Ok É o creme d'ores E o creme interessante Da face Vou agora aplicar Então Na zona das olheiras E na face toda E pronto Só para finalizar tudo Espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Eu diverti-me imenso A fazer este vídeo Se vocês querem ver Mais vídeos A experimentar Coisas estranhas Japonesas Ou o que for Comida não Comida não Ok Você já teve o seu Coase Coisas de beleza E assim Digam Eu experimento E yeah Espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Subscrevam o canal Eu gostava muito Para saber se vocês estão A gostar Se vocês são novos E se vocês querem Receber notificações Se vocês querem Ver mais vídeos Subscrevam o canal Deixam um like E para eu saber Que vocês querem Coisas estranhas Que eu começo Com esta série De coisas estranhas No canal Vamos tentar Com que este vídeo Chegue aos 3 mil likes Eu sei que nós conseguimos Nós somos 50 e tal mil Nós conseguimos chegar Aos 3 mil likes Na boa E pronto Espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Snapchat Instagram Facebook Vai estar tudo Na caixa de descrição Embaixo De twitter Agora eu vou estar Mais ativa No twitter E beijos No próximo vídeo Tchau